Música Olá galera, sejam bem-vindos ao programa Bael Motor com as principais notícias do segmento motorizado Confira as novidades Música Setor de importados cresce no início de 2021 Muitas comemorações na Chevrolet, Tracker, Spin e picape S10 Chegou a quarta geração da L200 Triton Savannah Caoa faz 14 anos de Brasil e anuncia investimentos, empregos e lançamentos Temporada da Porsche Cup vai começar no final deste mês E o Campeonato do Nordeste de Kart já está com as inscrições abertas Tudo isso você só vê aqui no programa Bael Motor Pandemia ainda atrapalha o mercado de importados Mas o crescimento no início de 2021 anima o setor no Brasil Vejam os números As 17 marcas filiadas à ABEFA A Associação Brasileira das Empresas Importadoras E Fabricantes de Veículos Automotores Estão contabilizando uma pequena queda No licenciamento de veículos no último mês Mas quando os números são comparados com os do mês de abril do ano passado O setor comemora o crescimento de 301,9% No início da pandemia foram comercializados apenas 1.457 veículos no país Já no último mês de abril Esse número saltou para 5.856 unidades Das 5.856 unidades licenciadas no mês passado 2.247 foram importadas E 3.609 são veículos de produção nacional Na importação as 2.247 unidades vendidas Significaram aumento de 3,9% Ante as 2.163 unidades de março de 2021 E de 198,4% Ante abril de 2020 Enquanto na produção nacional com 3.609 unidades A queda de vendas foi de 3,2% Comparado às 3.728 unidades do mês anterior Mais alta de 412,6% em relação a abril de 2020 As unidades importadas significaram aumento de 4,2% De janeiro a abril de 2021 Foram registradas 8.264 unidades Contra 7.928 emplacamentos de importados Em igual período de 2020 Já a produção nacional das associadas da ABEFA Acumula no quadrimestre 12.649 unidades licenciadas Contra 8.846 unidades dos primeiros 4 meses de 2020 Com alta de 43% Somadas às unidades importadas e às nacionais No primeiro quadrimestre de 2021 As associadas à ABEFA Ainda registraram percentual positivo De 24,7% A ABEFA entende que o resultado do acumulado Do primeiro quadrimestre Das associadas representa o início de recuperação Já que houve um crescimento Mais que a média do mercado interno brasileiro De 13,3% Em abril último Com 5.856 unidades licenciadas Importados mais produção nacional A participação das associadas à ABEFA Subiu 3,57% Do mercado total de autos E comerciais leves Se for considerada Somente as unidades importadas As associadas à entidade Responderam por 1,37% Do mercado interno brasileiro No acumulado do primeiro quadrimestre Com 20.903 unidades As associadas à ABEFA Representam 3,16% Do mercado interno brasileiro De 661,795 veículos A Chevrolet comemora 100 mil unidades Do SUV Tracker Liderança do Crossover Spin E retomada da produção da S10 Confira! A Chevrolet tem 3 notícias boas para comemorar O SUV Tracker Primeiro fabricado no Brasil pela marca Chegou às 100 mil unidades produzidas Além disso O Crossover Spin Lidera o segmento de 7 lugares E a montadora acelera a produção da picape S10 Para atender à demanda Um ano após seu lançamento O novo SUV Tracker Chegou a um número expressivo de produção Que engloba os mercados local e regional Já que um terço do volume Foi destinado à exportação O segmento dos SUVs É hoje o que mais cresce no país Com um incremento superior A 20% nas vendas Considerando os números do fechamento Do primeiro trimestre deste ano O Chevrolet Tracker foi o veículo de passeio Que mais cresceu em volume de emplacamentos Com um incremento de quase 12 mil unidades Ante o mesmo período do ano passado O início da produção do Tracker no Brasil Coincidiu com a chegada da nova geração do veículo Que representou uma guinada Na trajetória do produto Com relação ao crossover spin Hoje cerca de 60% das vendas desse modelo Estão concentradas nas configurações De 7 lugares Este é o maior percentual Desde o fim de 2012 Quando o modelo foi lançado De lá pra cá O produto passou por evoluções visuais Mecânicas e tecnológicas As configurações de 7 lugares do spin São a grande aposta da linha 2022 do crossover Que está chegando As concessionárias da marca Com novidade Considerando apenas as configurações De 7 lugares do spin Já são mais de 100 mil unidades Emplacadas no Brasil O que representaria Quase um terço do volume De toda a categoria Nos últimos 10 anos O spin de 7 lugares Chega a linha 2022 Nas versões Active De design aventureiro E Premier Sinônimo de sofisticação No portfólio Chevrolet A linha 2022 Da nova Chevrolet S10 Chega às concessionárias Ainda esse mês Confirmando o plano de retomada Da produção Em ritmo acelerado O intuito é poder atender A forte demanda pela picape Alavancada pela força do agronegócio A picape da Chevrolet Foi recentemente atualizada Em design Mecânica Segurança E conectividade Com destaque Para identidade visual Exclusiva da versão Topo de linha High Caltrin Destaques também Para a nova turbina E calibração Do motor diesel Estrutura reforçada De cabine Com 6 airbags De série Além de opção de sistema De frenagem Autônoma De emergência Wi-Fi nativo E projeção Sem fio Para Android Auto E Apple CarPlay A chegada Da linha 2022 Da picape Chevrolet Coincide com o plano De retomada Da produção Em ritmo Acelerado Do produto A partir da segunda Quinzena Deste mês A fábrica De São José Dos Campos Em São Paulo Foi parcialmente Impactada Pelo desabastecimento Que atinge A cadeia De suprimentos Em razão Da pandemia Até então A nova S10 Liderava Os emplacamentos Da categoria Existe uma forte demanda Pela nova Chevrolet S10 Principalmente Pelas versões Mais equipadas Que hoje Superam Mais da metade Das vendas A S10 Está disponível Em três opções De carroceria Cabine dupla Cabine simples E chassi cab Cinco níveis De acabamento Duas opções De motorização E duas opções De transmissão Estamos de volta Com o programa Bahia Motor E a Mitsubishi Comemora 23 anos Da L200 Lançando a quarta geração Da Triton Savana Vamos conferir? Ícones não envelhecem Pelo contrário Só ganham mais força Com o passar do tempo Quer ver só um bom exemplo? Tem novidade bruta na área E bota bruta nisso A L200 Picape mais valente Da Mitsubishi Motors Acaba de ganhar Mais uma integrante A quarta geração Da Triton Savana Modelo que amplia O leque de opções Para quem curte Off-road pesado Sem abrir mão De um 4x4 de verdade Para encarar Qualquer desafio Com tranquilidade A L200 Triton Savana Carrega em seu DNA A aptidão natural Da marca Para se jogar No fora de estrada Mais severo Característica Que se alia Ao visual arrojado E dotado De elementos exclusivos Da versão Externamente Fica notável O acabamento Diferenciado Na cor grafite Em diversos pontos Incluindo o para-choque De impulsão dianteiro Para-choque traseiro Maçanetas das portas E capas dos retrovisores As rodas De 16 polegadas Em liga leve Vem calçadas Com pneus Pirelli Para uso misto Que oferece Muito conforto No asfalto E encara Qualquer obstáculo Fora dele E isso é só o começo A versão também Conta com snorkel Que garante A transposição Do veículo Em trechos Alagados De até 700 milímetros Capacidade 16,7% Superior A da L200 Tradicional Além disso A caçamba Possui paredes Laterais Mais altas E traz O reconhecido Revestimento Com protetor X-Liner Que é impermeável E antiderrapante Ampliando a proteção No interior Da caçamba A nova L200 Triton Savana Ainda traz bagageiro Capaz de levar Até 50 quilos De carga Aplicado na parte Superior Da cabine É nele Que fica guardada A prancha De desencalhe Reservada Para auxílio Em situações De off-road Extremo Para completar O pacote Visual exclusivo A novidade Traz a identificação Savana Na lateral E na parte Traseira Da caçamba Agora avançando Para o interior A nova L200 Triton Savana Conta com Revestimento Dos bancos E acabamento Do painel Em preto A mesma cor Está presente Na moldura Da central multimídia Mas aqui Com tratamento Brilhante Por falar nisso O equipamento Ganhou tela De abertura Diferente Do restante Da gama Conferindo Um toque A mais De exclusividade A versão O modelo Traz ainda Uma série De porta-objetos Além de luzes De cortesia E tapetes De borracha Vulcanizada Que ajuda A manter O veículo Limpo Mesmo depois De se aventurar No off-road O emblema Exclusivo Da versão Também aparece No interior Aplicado No lado direito Do painel A Mitsubishi L200 Triton Savana Prova que dá Para ser casca grossa Sem deixar de lado O conforto A comodidade E a segurança Dos ocupantes E isso pode ser sentido Em vários detalhes Seja no excelente Ângulo de encosto Dos bancos traseiros No volante Com ajustes De altura E profundidade Ou ainda Pelo amplo Pacote de série Que inclui Controles De estabilidade Tração Hill Start Assist Trailer Stability Assist Freios ABS EBD BAS Isofix Para fixação De cadeirinhas Infantis E sinalização De frenagem De emergência Um alerta Para evitar colisões Mas o grande destaque Da L200 Triton Savana Está na sua capacidade Off-road O que explica Seu invejável Histórico De títulos Conquistados Nos ralis Mundo afora E isso Graças A suas excelentes Dimensões São 33 graus De ângulo De entrada 24 de ângulo De saída E 29 graus De ângulo De rampa A inclinação Lateral Chega a 45 graus Enquanto A altura livre Do solo É de 220 milímetros Outro ponto Fundamental De sua aptidão Para as trilhas Pesadas É o confiável E robusto Sistema de tração Easy Select Que conta Com diversos Modos De condução Para melhor Se adaptar As mais Distintas Situações De rodagem Assim O motorista Pode escolher Entre os modos 4x2 4x4 E 4x4 Reduzida De maneira Totalmente Simples Por meio De um seletor De fácil Manuseio Presente No console Central Para completar A picape Traz bloqueio Do diferencial Do eixo Traseiro Que atua Em situações Extremas Onde as rodas Ficam suspensas Como no caso De valetas Transversais E terrenos Com erosões Quem garante O fôlego Do veículo É o moderno Motor 2.4 litros Turbo Diesel Que gera 190 cavalos De potência E 43,9 Kilograma Força metro De torque Somando o modo De condução Normal Com a reduzida A picape Garante 15 combinações De marchas Para um desempenho Excelente Em absolutamente Qualquer tipo De terreno Produzido Na fábrica Da HP Automotores Desde 1998 A linha De picape L200 É o veículo Mais vendido Da Mitsubishi No mercado Nacional Representando Mais de 50% Do total De vendas Da marca E a chegada Da L200 Triton Savana Confirma Que a picape Da Mitsubishi Ainda tem Muita história Para escrever E diversas trilhas A percorrer Pelo país Caoa faz 14 anos De Brasil E anuncia Mais investimentos Mais empregos E lançamentos De novos modelos Vejam os detalhes A Caoa Comemora 14 anos Do início Da produção De veículos Na planta De Anápolis No interior De Goiás Com mais De 1,2 bilhão De investimentos Próprios A Caoa Começou A atuar No Brasil Em 1979 Logo No início De sua trajetória A Caoa Se tornou A maior Revendedora De Ford Da América Latina E em 1999 Firmou A parceria Com a Hyundai Em 2007 A Caoa Inaugurou A fábrica Em Anápolis Para a produção Da caminhoneta Hyundai HR Mais tarde Passaram a sair Das linhas de montagem O SUV Tucson O caminhão leve HD78 E o IX35 Em 2016 A Caoa Montadora Iniciou a produção Do moderno SUV New Tucson No Brasil A fábrica Passou a produzir O Tucson IX35 E New Tucson Fazendo com que o Brasil Fosse o único país A ter comercializado As três gerações Da família Ao mesmo tempo Com o início Da cooperação estratégica Entre a Caoa E a Cherry Assinado em 2017 A Caoa Montadora Passou a produzir Também Os SUVs Da Caoa Cherry Tiggo 5x Tiggo 7x Tiggo 8x Atualmente A empresa Emprega Diretamente Mais de 1,5 mil Colaboradores Sendo que 92% Desse total São da região E muitos Deles Fazem parte Do quadro De funcionários Desde 2007 Além De empregos Diretos A montadora É responsável Por cerca De 25 mil Indiretos Ela ocupa Uma área De 172 mil Metros quadrados E tem capacidade Para montar 115 mil Veículos Por ano Em anúncio Recente O Caoa Formalizou Seu plano De investimentos De 1,5 bilhão Na planta De Anápolis O plano Já começou A ser colocado Em prática Com a chegada De um novo Turno de trabalho Afim de sobrir O crescimento De geração De 2 mil Novos Empregos Diretos E 25 mil Empregos Indiretos Além disso A montadora Projetou 10 novos Lançamentos Entre modelos Novos E renovação Dos atuais Introdução De tecnologias De eletrificação E também A possibilidade Do início De produção De uma nova Marca Desde o início Das suas Operações A Caoa Montadora Investe Constantemente Em projetos Inovadores Uma das grandes Preocupações Sempre foi O cuidado Com o meio Ambiente Em 2013 A fábrica Adotou Uma nova Tecnologia De membranas Para o tratamento Dos efluentes A fábrica Realiza A captação De água De chuva E utiliza Na irrigação Dos 113 mil M² De áreas Verdes No entorno Todas Estas ações Levaram A empresa A reduzir 50% O consumo De água potável Isso gerou Uma economia Que ultrapassa Os 500 milhões De litros De água Ao longo Dos últimos Anos Porsche Anuncia Novo Calendário E as provas Já começam No final Deste mês No Autódromo Velocitar Serão Nove etapas Música Com o arrefecimento Da crise sanitária Do Covid-19 E a gradual Retomada Dos eventos De automobilismo No Brasil A Porsche Cup Anunciou Seu calendário A categoria Mantém A entrega Integral Das nove etapas Tradicionalmente Previstas Em seu campeonato Sendo seis De sprint E três De endurance Todas as etapas Terão transmissão Ao vivo Pela TV aberta E a grande Novidade Da temporada É o desmembramento Das etapas De sprint Para dois dias Diferente De quatro corridas No sábado Como nos últimos anos Serão duas no sábado Uma da GT3 Cup Outra da Carreira Cup E mais duas Nos domingos O campeonato Passará pelos principais Autódromos Do país Largando no Velocitar Em 29 e 30 Deste mês Depois passa Por Curitiba Retorna A Mojiguassu Vai novamente A capital Paranaense Então Goiânia E consagra os campeões E Interlagos Já o campeonato De endurance Terá sua primeira etapa Em Interlagos Em agosto Depois passa por Goiânia E retorna novamente Para a capital paulista Para a etapa De 500 km Que tradicionalmente Encerra a temporada A presença do público Convidados E o credenciamento De jornalistas Para a cobertura Das etapas Serão definidos Pela organização Da Porsche Cup Caso a caso Essa situação Será definida Em linha Com as determinações Das autoridades sanitárias A administração Dos autódromos Entes governamentais E Comitê Médico Da Confederação Brasileira De Automobilismo CBA Novidade no calendário Do Automobilismo Nacional O Campeonato Do Nordeste De Karte Já está Com as inscrições Abertas Confira Já estão Abertas As inscrições Para a primeira etapa Do Campeonato Do Nordeste De Karte Marcada Para os dias 1, 2 e 3 de julho Em Aracaju Sergipe Prevista Inicialmente Para acontecer Este mês Mais adiada Em virtude Do avanço Da pandemia No Brasil A etapa Inaugural Será realizada No cartódromo Emerson Fittipaldi E já é grande A expectativa Para a disputa Único evento Regional de Karte Que faltava Ao país O Campeonato Do Nordeste Conta com a supervisão Da Confederação Brasileira De Automobilismo CBA E é uma das Importantes Iniciativas Da nova gestão Da entidade Segundo o presidente Da CBA Giovanni Guerra E o da Comissão Nacional de Karte CNK Rubem Carcaice O objetivo Do Campeonato Do Nordeste De Karte É fortalecer A modalidade Em todas As regiões Do Brasil A competição Terá três etapas No total Com nove categorias Em disputa Em cada uma Delas Podem participar Pilotos Nas categorias Cadete Nordeste Júnior Menor Nordeste Graduados Nordeste A Graduados Nordeste B Super Sênior Nordeste F4 Nordeste A F4 Nordeste B F4 Super Sênior E F4 Júnior Além de Aracaju Haverá Etapas No Ceará Cartódromo Marcelino Tomás Em Morada Nova De 2 A 4 De setembro E na Paraíba Circuito Internacional Paladino Em Conde De 25 A 27 De Novembro Para se inscrever Basta acessar o link Inscrições.cba.org.br Barra PT E preencher O formulário Também no site Da CBA O piloto Pode obter Todos os detalhes Sobre as nove Categorias Da competição Especialmente Sobre o peso De cada uma Delas Tipos de motores E as cédulas Necessárias Os pesos Por exemplo Vão a partir De 106 kg Conjunto piloto Equipamento Para a categoria Cadete Nordeste Até 183 kg Nas categorias F4 Nordeste A E B E Super Sênior É isso aí O programa Bahia Motor Fica por aqui Mas não se esqueça Que no próximo sábado Temos um encontro Marcado No mesmo horário Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança